Música Chega hoje a final a sétima edição do Rinho Elite Show da TV Casa dos Segredos, que pela primeira vez foi apresentado por Manuel Luiz Golcha. No seu blog, o anfitrião fez uma reflexão sobre este enorme desafio, se não mesmo maior, da sua carreira, mostrando-se orgulhoso pelo caminho que conseguiu traçar até ao momento. Golcha começou por recordar o momento em que se deparou com o formato televisivo pela primeira vez, ainda em França, lembrei-me então daquela noite em que chegado ao hotel, em Paris, liguei o televisor e fiquei fascinado não com o programa em si, não sabia sequer da sua existência, mas com o cenário, quase arena, em que o apresentador, em França sempre foi um homem, se expunha sem rede na gestão de todos os elementos, que compunham o espetáculo. Diz Higiene, na altura, naquele lugar, quase maestro na condução de uma partitura, relata. Pouco tempo depois deste vislumbre, Golcha foi convidado por Nuno Santos, na altura diretor de programas da SIC, para se mudar para o canal, onde para além de apresentar o programa das manhãs, também ficaria responsável pelo formato. Dali fui saber se o projeto iria para a SIC, tal a tentação, mas logo a Lourdes Guerreiro, Dendemol, me esclareceu que a TV teria prioridade na escolha do formato e não mais se falou no assunto, constata. Alguns anos depois, quando surgiu a oportunidade de o apresentar, Golcha aceitou a proposta sem hesitar. Era sair da zona de conforto, dos ditos programas de companhia, onde oficio há uns 25 anos, ou dos que se veem no aconchego da família. Seria, ainda, castigar o meu próprio pequeno preconceito em relação a reality shows, se bem que já há muito tivesse entendido que quem participa, pelas mais diversas e legítimas razões, é sempre muito mais do que mostra em televisão, para o melhor e para o pior. Há três meses, minutos antes de entrar naquele estúdio assustadoramente mágico, recebi uma generosa mensagem da Júlia, a mãe da Casa dos Segredos, que não mais calei dentro de mim, sei que aceitaste o desafio, não pela audiência, não pelo público, mas por ti. Para te desafiares, para te superares. E aí